Ele chega à noite, quando chega à noite, ele volta na sua posição original e ali, escute bem, as suas células, elas deixam de receber o estímulo que provoca o movimento delas virarem direto ali para a luz do sol. E é durante a noite que essa planta usa toda a sua energia que ela absorveu do sol para poder fazer com que as suas sementes amadureçam e, consequentemente, gerem novas plantas. O girassol, ele não deixa de se desenvolver, porque é como se ele soubesse que na manhã seguinte o sol novamente brilhará e que tudo o que ele precisa estará ali à disposição dele. Da mesma forma, é comigo e com você. Nós temos que entender que o momento da escuridão é um momento de aprendizado, é um momento onde eu e você precisamos amadurecer espiritualmente, amadurecer a nossa fé e, principalmente, a nossa confiança nele. Que ele está ali junto conosco na escuridão. Que ele está ali junto conosco. E tudo aquilo que ele já nos deu foi o suficiente para que a gente, numa situação dessa, pudesse aprender a amadurecer e crescer com ele. E crescer na presença dele. Porque, como eu disse, a palavra do Senhor diz lá em São 30, 5, O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, faça do tempo de louco, do tempo da escuridão, um momento de aprendizado, de crescimento. Um momento onde eu e você podemos amadurecer a nossa vida espiritual. Hoje nós podemos entender que o Senhor é completamente o dono da nossa vida e treinar tudo as mãos dele. Com o que é o treinamento, sem exato, sem medo. Por quê? Porque é só assim que as sementes serão multiplicadas. É uma vez desse amadurecimento que as novas sementes do geração são criadas, são liberadas. Então, eu e você precisamos crescer, precisamos nos amadurecer para que novas sementes em nós sejam geradas. Eu e você precisamos gerar. O Senhor fez a mim e fez a você para gerar. E nós precisamos, neste momento, lembrar de tudo que o Senhor já fez. Porque, normalmente, no momento de dificuldade, nós esquecemos as bênçãos e os hilários que o Senhor já deu. Nós só queremos aquilo dali, daquela situação, daquele momento, daquela hora. Só aquilo ali que é o que importa. Só o momento da luta, daquela luta, daquela dificuldade, daquilo ali que me interessa. Não esqueço o que o Senhor já fez. Mas o Senhor está dizendo para mim, olha, recorra aquilo que você armazenou. Recorra aquilo que eu já te dei. Recorra aquilo que eu já liberei. Recorra aquilo que você já viveu na minha presença. Porque eu, Senhor, em que eu amo a sua indecância. Estou pronto para ouvir a sua voz. E espero ter reconhecimento, diz o Senhor. É no momento da escuridão que eu espero reconhecer. Para liberar novas coisas para nós. E aqui, nós aprendemos algo também que está escrito em 2 Samuel 22, 7. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu tempo, Ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ombros. O Senhor, Ele te ouve. Talvez você ache que o Senhor se calou. Talvez você ache que o Senhor não te ama. Que Ele não está preocupado com o seu problema. Que tem outras coisas mais importantes para resolver. Não. Se você e eu clamarmos. A palavra do Senhor diz aqui. Que Ele ouve o nosso grito de socorro. Chega imediatamente aos seus ouvidos. E é nesse tempo que o Senhor diz para mim. Clame. 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 Porque eu, Senhor, estou pronto para ouvir. E aqui nós vemos também algo muito interessante. O ciclo do girassol, ele dura mais ou menos um ano. Máximo um ano. E nós aprendemos com ele que nós devemos deixar um legado para gerações futuras. O girassol, ele, apesar desse curto espaço de tempo que ele tem, ele absorve tanta e tanta energia da luz do sol, que quando ele morre, ele deixa uma quantidade incrível de nutrientes ali na terra, aonde ele ficou. Ele deixa ali muitos nutrientes, onde novos, novas sementes gerarão novos girassóis, quando ele for arrancado ali. E o Senhor, ele quer falar isso conosco hoje. Que aqui, nós também temos um tempo. Se o Senhor não vier nos buscar, a sua glória, todos nós temos um tempo determinado para estar aqui. E o que nós vamos deixar nessa terra? O girassol, ele deixa nutrientes para que novos girassóis nasçam. O que que eu e você estamos deixando nessa terra? Como que nós estamos preparando a nossa terra para o nosso legado, para a nossa herança, para a nossa geração? Eu não estou só falando de filhos carnais, mas eu estou falando de filhos espirituais, de ministérios, de chamados, de ordenanças de Deus. Como nós vamos deixar esse terra aqui? Como nós vamos deixar essa terra aqui? Será que ela vai estar tão adumbada, tão cheia de nutrientes, que muitos e muitos e muitas almas também se achegarão, Senhor? Por medo da nossa vida, do testemunho que nós temos, da conduta que nós tivemos, da obediência que nós tivemos, na promessa palavra, mas principalmente exercendo o chamado que ele determinou para nós? A palavra do Senhor diz lá em Salmos, que o nosso tempo aqui é passageiro. Ela diz lá no Salmo 90, 10 assim, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80, para que os que têm mais vigor. Entretanto, são os anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. É assim, ó, hoje você está aqui, daqui um segundo pode não estar. E o que você deixou? O que que eu deixei? Assim, nós precisamos ter uma comunhão muito íntima com o Senhor, todos os dias, para que os frutos desse relacionamento com Deus, gerem outros frutos. Nós precisamos ter uma bagagem com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, a ponto disso gerar outros frutos. Nós não podemos simplesmente vir a passeio, como diz aí, por aí. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui por um propósito. Um propósito que Deus criou para cada um de nós. E nós precisamos deixar uma herança, um legado, para os outros que virão após a nossa. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele confia em sua nossa. Ele confia em que nós, que é você, temos a capacidade de deixar um bom terreno para outros. De deixar uma boa herança para outros. De deixar algo para que outros possam crescer, para que outros possam se desenvolver, para que outros possam também criar outros e outros e outros na presença do Senhor. É maravilhoso nós vermos o que Paulo disse. Quando ele estava para morrer, ele já estava ali para ser sentenciado. E aí ele disse assim, ó, está chegando o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ó, ele tinha certeza que cumpriu o dever. E ele não falou isso num momento de maravilha, não. Ele estava preso para morrer. Foi um momento de luto. Era um momento de luto que eu tenho certeza, é que eu tenho que ter certeza de quem eu sou em Deus. E o que eu posso produzir através dele. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa morte, que eu recebi para você e espera que nós sejamos árvores provadas e frutíferas. Glória a Deus. Porque o Senhor é quem nos aceita. É o Senhor que nos libera a luz. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que promove tudo para que a gente cresça e desenvolva. E é o Senhor que promove os frutos na presença dele. E o mais interessante, irmãos, é que a árvore, ela não pode do seu próprio fruto. A árvore, ela sempre dá um fruto para o outro. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, eu encontro lá na sua árvore. A árvore, ela chega lá na sua árvore. E como a sua índice é canária para o seu lado. Vamos para o seu lado. Imagina que o Senhor morre a mar. E que Ele está produzindo frutos só para você. Que ninguém ficará sem saborear o fruto. Porque quando você produz, outro corre. Então quando produz, você corre. O Senhor é maravilhoso. O que nós vamos deixar? Qual o legado que nós vamos deixar? Queridos, essa característica última que eu fiquei mais meditando. que nós devemos ser descontaminadores. Olha só. Os girassóis podem remover toxinas do solo contaminado. Vai bem. Incluindo chumbo, arsênio e urânio. Como são descontaminadores naturais dos solos, vários girassóis foram plantados e usados para limpar o solo em locais onde ocorreram alguns dos maiores desastres ambientais do mundo. Incluindo chumbo e fukushima. você já está entendendo, né? O Senhor, Ele quer nos usar dessa forma. Para que saia toda impureza. Para que saia toda contaminação em primeiro lugar da nossa vida. Quando nós olhamos para você, Jesus, absorvemos tudo aquilo que Ele tem para nós, nós automaticamente nos tornamos descontaminadores. Porque aquilo que é pecado tem que sair. Aquilo que é sujo tem que sair. Aquilo que contamina automaticamente tem que sair. Não tem lugar onde nós estamos e somos exemplos, estamos debaixo da graça do poder do Espírito Santo. Toda impureza tem que sair. E nós também devemos ser agentes descontaminadores não só pessoais, mas também de outras vidas. Porque a palavra do Senhor Jesus nos ensina dessa maneira lá em 1 João 7. Mas se as artes na luz como é na luz e sal temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo Jesus é o Filho nos purifica de todo pecado. Então o Senhor empresta para nós purificação, limpeza, tira tudo de nós que é aquilo que nos aparta dentro do desagrado. Que desagrado é ele. O Senhor reclou uma ala sua e diz para mim para você, vocês também precisam ser agentes descontaminadores. Levar nas outras vidas que o meu sangue purifica, que o meu sangue salva, que o meu sangue limpa, que o meu sangue perdoa, que o meu sangue reencontrava, a sua libera, já está garantido na cruz as bênçãos que eu lhe determinava. Agentes descontaminadores. Olha que interessante, irmãos. Um dos maiores desastres mesmo é o cheiro. O cheiro não viu. O Senhor muitas vezes Ele quer nos plantar em terrenos perunditivos. Mas lá, Deus, é para aquele lá, para aquela lá que eu tenho que falar é. É justo por quê? Porque o povo não sabe que ele já tem Deus. o Senhor quer te levar lá. Onde muitas vezes você tem rebutado em mim. É para lá que o Senhor quer te levar. Para levar esse sangue que purifica aquele pensado, que dá uma nova oportunidade, que traz para mim, para você a salvação e uma vida eterna com ele. mas sabe, o mais bonito de tudo isso que nós aprendemos hoje quando o Senhor falou comigo e indo embora para minha casa hoje no meu serviço. fala, Senhor, o que o Senhor tem para hoje? O Senhor coloca um coração simples, mas é algo profundo ao mesmo tempo. com o que o girassol parece? Hã? Sol. Você está ativo, irmão? Vocês estão ativos? Hã? Sol. Sol. Ele parece com o Sol, não parece? Ele parece com quem? Ele se direciona. O girassol, ele parece com quem? aquele que ele tira energia. O Sol, o girassol se parece com aquele que ele foca, com aquele que ele está sempre direcionado. A palavra do Senhor diz para mim e para você lá em Gênesis, capítulo 1. Eu quero que você abra. Gênesis, capítulo 1. se você entender só isso hoje, valeu a pena. Gênesis 1. Seja assim, então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as férias da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Com quem você parece? Com quem você parece? Com aquele da onde você tira tudo que é necessário para te fazer viver. O senhor falou isso comigo de uma maneira tão simples, mas eu achei gostoso o senhor vir de Deus. Ó, o girassol parece sol, mas você parece comigo. Meus filhos parecem comida. Eu fiz eles com as minhas mãos. Eu sei o que se passa na mente e no coração. Eu informei cada pedacinho deles e eles tem o meu DNA. Eles se parecem com eles se olharem e esperem e eles vão me enxergar. O senhor está dizendo para mim, para você quanto mais, eu e você olhamos para ele. Tiremos esse ácido, a energia e a sua palavra, o conhecimento. Temos um relacionamento íntimo com ele, muito mais vamos ser conhecidos com ele, vamos crescer conforme diz a palavra, na estatura, até chegar na estatura do março perfeito chamado Cristo. Nós precisamos ser parecidos com eles, refletir o Senhor em nós. Agora o Senhor diz, façamos Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. Eles fizeram o Deus e o mundo fez eu e você. Nós precisamos entender isso, nós precisamos parecer com ele. Mas muitas vezes as nossas atitudes nos levam a parecer com ele. Nos leva a ter uma forma destiturada, uma forma retorcida. Mas aqui eu acho que é tão lindo que nenhum dos versículos fala assim que o Senhor nos moldou com as Suas próprias mãos. Deus não podia ter falado assim ó anjos do céu vai lá mexe ali no pó da terra e faz o homem depois ó faz não podia Deus podia na ordem ou simplesmente né o Senhor diz que Ele nos fez com a sua mão você já pensou como responsabilidade nós temos de carregar esse DNA eu não sei você mas eu prezo muito pelo nome eu sou dos tempos antigos em que a palavra dava valia e a gente aprende a honrar o nome que carrega porque se a gente faz qualquer coisa a gente não vai vergonhar só nós mas principalmente o nosso pai e a nossa mãe não é nossa ela filha de oculana não pode ver que todo mundo fala assim aquela lá nossa ela não é filha da Guilherme ela é filha de Divalda aquela e ela é terrível não é não é assim às vezes o nosso comportamento fala assim ué mas essa aí não é não é mas essa aí não vai na igreja levando a bíblia ué vai desse jeito falando assim fazendo isso fazendo aquilo mas esse aí o senhor disse para lembrar você nunca se esqueça que eu te formei com as minhas mãos e você é a minha semelhança eu preciso todos os dias olhar no espelho e entender quem eu sou em Deus e olha Deus vê também quando você reclama como você é de não estar satisfeito muitas vezes com a parência de não estar satisfeito com tantas coisas mas hoje o senhor diz assim se você é filho dele parece com ele porque ele não te daria o melhor que ele tem fecha seus olhos com a parência com a parência de não estar